Hello morecos! Tudo, tudo, tudo bom? Hoje é o vídeo mais especial desse canal que literalmente vai ter um pouquinho de alguns de vocês Eu tô muito ansiosa, muito feliz de gravar esse vídeo, muito empolgada E sei que vocês também, que tava todo mundo comentando nas minhas redes sociais Dizendo que tava ansioso por esse vídeo Porque hoje eu vou editar as fotos de alguns de vocês E não fui eu que escolhi Eu fiz questão de fazer da maneira mais justa possível Que eu falei lá no Instagram que eu sortear entre os comentários de vocês E peguei a fotinha de vocês lá pelo e-mail Então realmente não fui eu que escolhi Eu queria que tivesse todo mundo, todos os meus seguidores lindos e maravilhosos nesse vídeo Mas como não é possível, eu fiz o sorteio E escolhi três pessoinhas lindas e maravilhosas Que eu vou editar as fotos desse vídeo, tá bom? Mas antes de tudo, se você ainda não me segue no Instagram Já segue lá e comenta na minha última foto Hashtag vindo do Youtube Que eu vou lá no seu perfil te conhecer e te talquear, beleza? E é por lá que eu aviso sobre esses vídeos pra vocês participarem e tal Então não deixe de me seguir lá no Instagram, tá bom? Dá o seu like maroto que com 5 mil likes eu posso voltar pra parte 2 desse vídeo E mais morecos lindos vão poder aparecer aqui também, tá bom? Se inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo desse canal lindo e maravilhoso E agora sim, vamos começar esse vídeo Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês que foi nessa foto aqui que eu tinha pedido pra vocês comentarem Pra participar aqui do vídeo E olha o tanto de comentário que teve 695 Sério gente, fiquei muito, muito, muito feliz Muito obrigada A cada comentário fofo Se eu pudesse eu realmente registava de cada um Mas eu espero fazer até a parte 595 desse vídeo Porque vocês são muito fofos, sério Obrigada por cada comentário, seus lindos A primeira sorteada foi a Lívia E ela me mandou várias fotinhas fofas Super tramberzinha E infelizmente o perfil dela é privado Eu queria mostrar as fotinhas dela pra vocês Mas Lívia mulher, abre esse teu perfil pra não ver Mas eu vou abrir aqui a foto dela pra começar a editar com vocês Eu vou editar aqui pra vocês todas as fotos Como se fossem minhas fotos, né? Com os filtros que eu costumo usar E como vocês sabem Eu sempre uso o Lightroom primeiro Depois o VSCO E algumas fotos, dependendo do que eu queira ajustar Eu vou lá no FaceTune Então eu vou abrir aqui o Lightroom E já tá a foto da Lívia Maravilhosa, tamberzinha Gente, amei essa foto Que é ela e amiga dela Sério mesmo, Lívia mulher, arrasou Gostei muito, muito, muito dessa foto E aí eu sempre começo aqui em cor E vou nessa parte aqui do mist E aqui no laranja Que é a parte da cor da nossa pele Eu sempre diminuo um pouco a luminância Vai dar uma bronzeada, né? Pras branquinhas Esse aqui é Mara Eu amo esse aqui E aumenta um pouquinho da saturação Já deu pra perceber que a pele delas, ó Tá um pouquinho mais bronzeada, né? E outra coisa que eu gosto bastante Que eu vou usar aqui nessa foto É em efeitos E claridade Aumentar a claridade, né? Essa eu vou aumentar bastante Eu amo esse efeito Que ele é tipo assim Um HDR suave, entendeu? Não fica aquela coisa muito forte Mas dá um bom destaque na foto Olha a diferença Destaca tudo na foto E aí eu vou vir aqui em claro E vou só diminuir um pouquinho a sombra Na verdade a gente aumenta aqui, ó Pra diminuir a sombra, tá vendo? Dá pra diminuir bastante a sombra Só que eu vou diminuir só um pouquinho Pra não perder muito a luz do destaque Diminuir um pouquinho as sombras E diminuir também um pouquinho dos pretos E aí vai ficar assim a foto Aqui no Lightroom Como não tem muita paisagem Eu não vou mexer muito mais na cor da foto Vai ser só isso aqui mesmo E a gente vai lá pro Vesco Cam No Vesco Cam eu vou abrir E colocar o filtro que eu sempre uso Que é o A4 Que é esse filtro aqui, ó Gente, eu amei muito essa foto de vocês Sério, vocês arrasaram demais Vou aqui nessa opçãozinha do lado E vou colocar um pouquinho de nitidez também Só um pouquinho E pronto, gente Essa foto já tá muito maravilhosa Não precisa muito de edição Vou salvar ela E pra mim já estaria super pronta pra postar Próxima moreca linda Sorteada Foi a Eduarda E esse é o perfil dela Super fofa Ela também mandou várias, várias fotos lindas Dela E eu vou abrir a fotinha dela lá no Lightroom Pra vocês verem Essa foi a foto da Eduarda linda Que eu escolhi E como tem bastante coisa no fundo e tal Vai dar pra gente editar bem mais coisas E eu vou começar aqui novamente pela parte cor Depois eu vou no mist No laranjinha Que é o tom da nossa pele Só que como ela já tá meio que na sombra A pele dela ficou mais escura E aí em vez de eu diminuir a luminância Eu vou aumentar a luminância Pra ficar um pouquinho mais claro E aumentar um pouquinho da saturação também E sempre quando tem verde na foto Eu gosto muito de aqui no verdezinho do Lightroom E diminuir a matiz Porque ele fica uma corzinha diferente do verde Ela fica mais frio Sei lá Eu acho muito mais bonito O verde dessa corzinha E aí pronto A gente clica em concluído E eu vou ajustar aqui no claro Algumas coisas na foto também Aumentar um pouquinho a exposição Eu vou aumentar também as sombras Que na verdade aumentando vai diminuir as sombras, né? Ó a diferença que já deu E aumentar um pouquinho dos pretos Que na verdade também vai diminuir, né? E vou diminuir aqui os realces Pra dar uma realçada no fundo da foto dela E aqui também efeitos Que vocês sabem que eu amo, né? Efeitos, claridade E aumentar um pouquinho Não muito E pronto Aqui no Lightroom seria isso que eu faria na foto Abri aqui no visco E vou aqui nos efeitos E colocar o meu, né? Filtrinho A4 e tal Que eu amo Ó vou diminuir um pouco Pra não matar muito a cor da foto dela E eu percebi que tá muito escura ainda a foto Então eu vou aumentar aqui Um pouquinho da claridade E aí o que eu vou fazer? Vou aqui em recortar No 4.5 Que é o tamanhozinho do Insta, né? E vou deixar ela mais Pro meiozinho da foto Mais centralizada Pronto, acho que assim fica bem melhor E agora pra melhorar mais ainda essa paisagem Eu vou salvar e vou abrir lá no Facetune Aí aqui no Facetune Eu vou fazer aquele que eu já mostrei pra vocês uma vez Vou aqui em filtros Depois em luz E vou aumentar um pouquinho a luz da foto aqui E vou em tirar Limpar E agora a gente vai aplicar Só onde tá mais escuro da foto dela Onde ficou com sombra, sabe? Pra dar uma uniformizada maior na foto Então essa parte aqui que tá mais escura A gente vai passando E aí você clica aqui no bichinho vermelho E pra destacar mais ainda o fundo Eu vou aqui no escuro Não vou colocar todo Só um pouquinho assim, ó E faço a mesma coisa Aplicar Limpar Só que agora eu vou passar no fundo Que tá muito claro Pra ele dar uma escurecida E ao mesmo tempo destacar mais, né? Que o fundo tava muito claro em relação a ela E pronto, ó gente Como é que ficou a diferença Ficou bem mais uniforme a foto em geral, né? E agora sim a gente salva E já tá pronto pra postar Gente, próximo sorteado Foi um boy Vitor maravilhoso Que sempre comenta nas fotos Sempre tá interagindo Melhor pessoa Melhor dos comentários Que eu amo Sério, muito feliz Vitor Que você foi sorteado E ele é da minha cidade de Fortaleza Vou abrir aqui a fotinha Que ele me mandou A foto que o Vitor me mandou Foi esse selfie maravilhoso Arrasou E eu vou começar aqui Como sempre No cor E no miste No laranjinha Diminuir um pouquinho Da luminância Nesse eu não vou aumentar a saturação Porque eu acho que já tá muito saturado Aqui no rosto dele Que eu acho que ele já tá perto do sol E já em selfies, gente Eu não gosto muito de usar Esse aqui Efeitos e claridade Porque eu acho que fica Sei lá Porque estranho o rosto Eu não gosto muito Então eu vou aqui no claro Em sombras Vou aumentar aqui um pouquinho Da sombra, né? Tirar um pouquinho da sombra da foto Ó Porque lá atrás tá com bastante sombra Tirar um pouquinho dos pretos também Deixa eu ver se com realce vai ficar bom Tirar um pouquinho do realce E nas selfies Basicamente o que eu faço é isso Eu não gosto de mexer tanto Vou salvar aqui Vou abrir lá no visco Pra vocês verem Abrir aqui A gente vai colocar o A4, né? Pra dar uma variada Que eu sou dessas E eu gostei do filtro dele total Normalmente eu tiro um pouquinho Mas eu gostei dele O filtro total Ó Achei que ficou legal Uma cor bacana Vou aqui nos ajustezinhos E vou só aumentar um pouquinho Da nitidez Aumentar um pouquinho da nitidez E pronto, gente Na selfie seria isso que eu ia fazer Vitor maravilhoso Arrasou Vou salvar aqui a foto dele Próxima sorteada foi a Ju Que é outra linda Esse é o perfil dela E só falta tu postar mais foto Viu, Ju? Quero ver tu postando mais foto aqui Com as dicas que eu vou dar, viu? Fotinha que a Ju me mandou E aí eu vou começar De novo, né? Cor miste E vou lá no laranjinha Vou dar uma diminuída Na luminância Pra ela ficar mais bronzeadinha E aumentar um pouquinho Da saturação nessa foto Ó, já deu uma bronzeada bacana, né? Aí eu vou aqui no claro Vou aumentar um pouquinho Das sombras Do preto também Ver aqui se com o realce vai ficar legal Acho que no realce eu não vou mexer muito, não E aqui nos efeitos e claridade Eu vou colocar bem pouquinho Que como eu falei pra vocês Eu não gosto muito de colocar em selfie E aí seria basicamente isso que eu faria Aqui no Lightroom E a gente vai pro Vesculcão E aí aquele negócio que vocês já sabem, né? A gente vai abrir aqui os filtros E eu vou colocar o A4 E eu vou tirar só um pouquinho Pra não ficar tão forte o filtro E eu vou aqui também Nessa opçãozinha E colocar detalhes Aliás, eu vou colocar nitidez Pra dar um destaque maior na foto E pronto, gente Essa princesa não precisa de muita edição Porque ela já é linda naturalmente Olha aí Que linda E vou salvar E aí, seus lindos Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigada pela participação de cada um de vocês Seus lindos Muito, muito obrigada Por cada comentário Por cada e-mail, tá bom? E é isso Um cheiro E até a próxima